Olá, sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e visando simplificar o direito penal militar e o direito processual penal militar, eu quero conversar com vocês nesse vídeo acerca do crime militar de evasão de preso ou internado. Este crime está previsto no capítulo 8º, que tem o nome da fuga, evasão, arrebatamento ou amotinamento de presos, do título 2, que é dos crimes contra autoridade ou disciplina militar, do livro 1, da parte especial do Código Penal Militar. O artigo que prevê este crime é o 180, que estabelece evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou internado, usando violência contra a pessoa. A pena prevista é a de detenção de 1 a 2 anos, além da correspondente à violência. O parágrafo 1º determina se a evasão ou tentativa ocorre mediante arrombamento de prisão militar, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano. E existe a acumulação de penas que vem prevista no parágrafo 2º, que dispõe. Se o fato sucede de exerção, aplicam-se cumulativamente as penas correspondentes. O nome iúris deste artigo, deste crime, é evasão de preso ou internado. A objetividade jurídica deste crime, ou seja, o bem jurídico que é tutelado pela norma penal militar, é a disciplina militar. O sujeito ativo somente pode ser o preso ou a pessoa sujeita à medida de segurança, entenda-se internado. O civil, ele somente irá responder na forma de concurso de agentes, na modalidade coautoria ou participação, nos moldes precualizados nos artigos 53 e 54 do Código Penal Militar. O sujeito passivo é o estado de forma imediata e, secundariamente, a pessoa que sofreu a violência, já que o próprio tipo penal estabelece essa possibilidade ao utilizar a expressão, usando de violência contra a pessoa. Então, aqui, nós temos uma dupla subjetividade passiva. O núcleo do tipo é evadir-se, que significa escapar. O que tem que ser observado, quando do estudo deste crime militar, é que a evasão, ela tem que usar a violência contra a pessoa. Sendo assim, não está tipificada a conduta do sujeito ativo, que utiliza da evasão, ou da tentativa da evasão, sem o uso da violência. O parágrafo primeiro, ele prevê uma forma privilegiada. Nós verificamos que a pena combinada no parágrafo primeiro, ela é menor do que a pena combinada ao caput. E por que tem essa forma privilegiada? Porque, nesse caso, a evasão ou a sua tentativa, ela ocorre mediante o arrombamento de prisão militar. O privilégio, ele vai incidir, porque a violência aqui, ela repousa sobre a coisa e não sobre a pessoa. E no parágrafo segundo, nós temos o sistema de acumulação de penas, em decorrência, se dessa evasão, acarretar também a deserção. Ou seja, vão ser somadas as penas previstas, ou no parágrafo primeiro, ou no caput, com as previstas para o crime de deserção. A classificação doutrinária deste crime, ele é um crime impropriamente militar, é um crime próprio, reclama uma qualidade especial do sujeito ativo, é um crime de atentado ou de empreendimento, ou seja, é aquele em que a pena combinada da tentativa é a mesma combinada para o crime consumado. Ele é um crime doloso e aqui tem um elemento subjetivo especial do tipo, que é fugir da prisão legal mediante o uso da violência. Esse elemento subjetivo específico, ele é implícito, mas ele existe e não há a previsão da sua modalidade culposa. No caput, ele é um crime de mera conduta e no parágrafo primeiro, ele é um crime material, visto que exige o resultado naturalístico, que é o arrombamento. Com relação à consumação, este crime estará consumado quando o agente pratica um ato de violência contra a pessoa, ou ainda quando ele destrói ou inutiliza mecanismo de segurança que impeça a sua saída. Tudo isso com o intuito de se evadir. A tentativa aqui, ela é inadmissível, tendo em vista que é um crime de atentado ou de empreendimento, que é aquele que há punição do crime tentado ou do crime consumado, da mesma forma. A competência para julgamento será da Justiça Militar da União se envolver membros das Forças Armadas, e é somente perante esta Justiça que está autorizada o julgamento dos civis, e da Justiça Militar Estadual se envolver membros das Forças Auxiliares Militares Estaduais. Lembrando que a Justiça Militar Estadual não realiza o julgamento de civis em hipótese alguma, justamente por existir uma vedação constitucional nesse sentido. A ação penal, ela é pública e incondicionada. Quando nós estudamos esse crime, algumas questões são interessantes também de serem verificadas. Por exemplo, e se a prisão for ilegal? Se ocorrer esta evasão ou tentativa nos moldes do caput, sendo esta prisão ilegal, estaria configurado o crime? Não. A legalidade na decretação da prisão é requisito indispensável para a configuração desse crime. Então, esse crime só vai estar configurado se ocorrer essa evasão ou essa tentativa em decorrência de uma prisão legal. Se for prisão ilegal, não pode ser, porque não é admitido a utilização da analogia em Malamparten. E com relação à grave ameaça, se o sujeito ativo pratica uma grave ameaça nas condutas previstas no caput, caracteriza o crime? Também não. O tipo penal, ele exige a violência. Ou seja, é somente a violência física que está abrangida pelo tipo penal. A evidência, a violência psicológica está excluída. Enfim, o que que pune este crime? Qual é a finalidade deste crime? Este crime, ele pune a violência e não a fuga em si. Cuidado com essa observação. É muito comum falar que pune-se a fuga. Não é a fuga que é punida por este tipo penal militar, mas sim a violência em si. E, por fim, uma última questão bem interessante. Conforme eu mencionei, quando da competência do julgamento, o civil, ele não responde de forma alguma perante a justiça militar estadual. Então, como ficaria a situação deste civil quando ele estiver em concurso de agentes com militares estaduais? Ele ficaria sem responder? Sua conduta seria um indiferente penal? De forma alguma. Nesse caso, o civil, ele irá responder pelo crime previsto no artigo 352 do Código Penal Comum, que é evasão mediante violência contra a pessoa. E seu julgamento será realizado perante a justiça estadual comum. Eram essas as observações que eu tinha a fazer acerca deste crime. Desejo a todos bons estudos.